A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal, eles já estão na expectativa da entrada em campo. Vem programado pra você curtir em todo o Brasil. Voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles. Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. Ele tem os fernandes, trabalhou, linda bola. A posição em andamento. Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você. Público presente na partida de hoje, 80.113 espectadores. Eduardo Sacha. Vai dominando, entrega na esquerda. Tentou o passe. Daí! Cruzou, bateu pro gol! Daí! Gol! Do Vitória! Não há mais tempo! Desculpa! Desculpa! Os! Os! Databaios! Improv! Definita!